Bom, o título da fala que foram vocês que escolheram, entre outras, é a ciência masculina e tem essa resposta categórica, é assim, senhora. E eu queria justificar que no livro tem uma dedicatória que faz o contraponto, porque as pessoas quando veem esse título e veem essa resposta, acham que deve ser um livro machista, um livro contra as mulheres. E quando leem a dedicatória se dão conta que não. Eu dedico para Maria Antônia e para Maria Clara, minhas netas, que afortunadamente serão mulheres em novos tempos. E para a Gelsa, minha companheira, puxo fazer acadêmico ajuda a chegada desses novos tempos. Então, quem faz uma dedicatória dessas, para pessoas queridas, não pode fazer um livro machista. Eu começo trazendo uma citação de um fabulista latino, Rindo, curas os costumes. Eu gosto muito de ler o H, e aqui, nessa tirinha, tem um diálogo entre a Helga, que é a mulher do H, e a Rony, que é a filha do H. E olhem o diálogo entre as duas. Rony, orgulhe-se sempre de ser mulher. As mulheres são superiores aos homens em tudo. Mas, é claro que eles não podem saber. Eu acho que isso traduz bastante algumas coisas que eu vou dizer hoje. E aí, eu pergunto se a ciência é masculina, e respondo que não é só a ciência que é masculina, mas quase toda a produção intelectual é predominante masculina. E se vocês olharem as artes, a filosofia, os líderes políticos e religiosos, sempre vocês vão encontrar um predomínio masculino. A própria Academia Brasileira de Letras é predominantemente masculina, e só bem recentemente teve acesso a mulheres. Se vocês olharem a composição da Academia Brasileira de Ciência, vocês vão ver a tese ratificada. E o esporte é outro exemplo, que é predominantemente masculino. Se vocês olharem, se falarem campeonato mundial de futebol, não precisa dizer que é um campeonato masculino. Agora, quando é campeonato feminino de futebol, olhem o destaque pequeno que se dá em uma situação ou em outra, às vezes é uma notícia e tem que dizer que é feminino, porque o masculino é óbvio que é de óbito. Aliás, o futebol foi, muito recentemente, ainda proibido no Brasil para as mulheres. A junta militar que governou entre o Costa e Silva e o Médici, proibiu o futebol para as mulheres no Brasil, portanto, no ano de setembro, com o argumento que o futebol era contra a feminilidade. Então, estava proibido o futebol. Todavia, se vocês olharem essa lista, Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Milozevic, Diamin, Pinochet, Bush, Saddam, provavelmente vocês não têm uma mulher para colocar nessa lista. Alguns lembram a Margaret Thatcher, mas a Margaret Thatcher é fichinha perto desse lado. Outros lembram da Condoleça Arlais, também não têm nada nem parecido com o melhorzinho desses aí, eu não sei se pode se chamar que tem o melhor, mas... Então, esse é um exemplo. Agora, talvez, botaríamos ainda, poderíamos botar o cadáver aí. Bom, eu vou falar, para abrir a discussão, acerca de uma discutível lista. Eu, às vezes, faço uma experiência aqui, por causa do tamanho do auditório, eu peço, antes de falar qualquer coisa, que as pessoas façam uma lista das três pessoas que acham que foram o mais importante na história da humanidade. E se eu te pedisse aqui, provavelmente, provavelmente, se eu somasse depois todos os resultados, ia sair uma lista predominante masculina. Mas, essa lista é o resultado de uma pesquisa de um cientista estadunidense, Michael Hart, e não é para fazer confusão com o Michael Hart, com o D, que é aquele que é autor do Império, esse é outro. Ele publicou o livro The One Hundred, que agora já está traduzido para o português, mas, a cada ano, mais ou menos, essa lista vai tendo pequenas modificações. Eu vou trazer a última versão da lista e vou olhar como é que as coisas se comportam. Mas, é importante pensar qual é a lista que nós fazemos. Se eu tivesse perguntado antes para vocês, qual seria a lista dessa sala? Vocês vão se surpreender com essa lista. Não sei se está conseguindo ler, mas, depois, eu vou apresentar partes por partes. Mas, provavelmente, ninguém de vocês botaria o mau membro em primeiro lugar. Bom, vamos olhar essa lista parcialmente, mas eu já vou antecipar que só tem, em 100 nomes, só tem duas mulheres, a 65 e a 94. O resto tudo é homens. E essas duas mulheres também são bastante discutíveis, a presença delas na lista. Olhem os 20 primeiros. Os químicos estão muito contentes que, pelo menos, o Largo Azê entrou em primeiro lugar. Os físicos, mais contentes ainda, porque o Newton está aí em segundo lugar. E, depois, tem o Copérnico, tem o Galileu. Quer dizer, a física aí, vamos reconhecer, tem a sua primazia sobre a química. Bom, chama atenção, chama atenção aos nomes que estão em verde. Todos ligados a religiões. Por estarem ligados à religião, uma das teses que se defende é de quanto, religiosos ou não, as religiões são importantes na nossa história. E vocês vão ver que eu vou marcar muito a presença das religiões nessa discussão. Então, chama atenção a dois nomes que, talvez, vocês não conheçam. O número 7 é um chinês a quem é atribuído a descoberta do papel. E o 17, Xin Hanqi, é um outro chinês. E esse vocês conhecem um pouco mais de perto, só não estão lembrados. Foi aquele que construiu a muralha da China. Não sei se recordam, alguns talvez recordam, há uns anos atrás teve em São Paulo uma exposição que se chamava Os Guerreiros de Xeã, que eram estátuas de terra corta, justamente as estátuas que o Xin Hanqi fez milhares de estátuas para ser a sepultura. Aliás, ele tem uma história bastante complicada, porque ele fez queimar todos os livros que existiram antes dele. Porque o conhecimento seria a partir dele. O que era anterior não podia ser contado. Mas ele foi, bom, só ter feito a muralha da China importante. Queria chamar atenção a um detalhe, que o apóstolo Paulo é o único dos apóstolos que aparece nessa lista. E Paulo realmente foi importante, porque na grande discussão entre Pedro e Paulo, Pedro queria que o cristianismo, a nova religião, fosse apenas para os circuncestos. E Paulo, que era circuncidado mesmo sendo cidadão romano, queria que a religião fosse para todos. Tanto que muitas vezes vocês veem Paulo, o apóstolo das gentes, ou o apóstolo dos gentios. Paulo foi pregar, pregou em Jerusalém por primeiro, depois foi a Atenas, foi a Érthens, foi a Corinto, e outro, foi a Roma. Quer dizer, Paulo, na Galáxia, que tem a Epístola aos Gálatas, exatamente. Então, aos Tessalonicenses também, que foi a Tessalônica. Então, Paulo é realmente o apóstolo das gentes. E é por isso que o cristianismo não teria passado de uma seita judaica, não fosse a decisão de Paulo nessa discussão com Pedro, que é considerado até o concílio de Jerusalém por alguns. Bom, eu acho que outros nomes todos vocês colocam e têm a sua importância. Por outro lado, a nossa surpresa, com o primeiro nome, hoje vocês sabem que em número de fiéis, os islâmicos já são maiores do que os católicos. Não falei que os cristãos, mas os islâmicos hoje estão. Aliás, eu vi essa semana uma reportagem acerca do crescimento de fé islâmica no Brasil. Está crescendo muito a religião islâmica. Para nós sempre eles são os outros, mas daqui a pouco os outros seremos nós. Olhem a segunda parte da lista. E vocês aqui, de novo, enxergam alguns nomes importantes. A maioria deles vocês conhecem. Tem Lutero, que a meu juízo foi das pessoas mais importantes, não pela separação da igreja alemã da igreja de Roma, mas a escola como nós conhecemos hoje, nós a devemos a Lutero, porque o feito principal de Lutero foi ter traduzido a Bíblia para o vernáculo, no caso, para o alemão. Os cultos sendo indo à vernácula, vejam que a igreja católica adota os cultos em vernáculo, no caso, em português ou em italiano, ou seja lá o que for, só que o concílio Vaticano II, o concílio Vaticano II foi de 62 a 65, e Lutero em 1517, portanto, 450 anos antes, já faz os cultos em língua vernácula. E, com isso, surge a necessidade de ensinar as pessoas a lerem e escrever. Para quê? Para lerem a Bíblia, para cantarem as orações, para saberem os hinos, etc. Então, aí surge a escola. E, logo em seguida, a contra-reforma da igreja católica, em 1531, Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus, e olhem um detalhe da fundação da Companhia de Jesus, e liguem ao luteranismo. A Companhia de Jesus é a primeira ordem religiosa católica ensinante, porque todas as outras ordens até então, ou eram medicantes, ou eram hospitalares, então começam a ter as escolas católicas. E, logo em seguida, os laçalistas, os maristas, os oratorianos, as irmãs de São José, e outras dezenas de ordens religiosas, que surgem, porque Lutero traz, a escola para o cenário que nós estamos acostumando muito. Escola que nasce na igreja, também dogmática, etc. Eu não entro em detalhes. Bom, o viés estadunidense dessa lista, vocês enxergam no 28. Vocês botariam que nome, provavelmente, Santos Dumont, Santos Dumont. É verdade que os irmãos Wright, Orson e Ubi, voaram provavelmente antes de Santos Dumont, só que eles, um planador do alto de uma montanha, fizeram lá um voo, etc. E Santos Dumont faz o feito de elevar-se do solo, em circundar Torre Eiffel, em 1906. Eu não sei se tem... Bom, olhem o 39, e vocês veem que essa lista tem também os seus... os do mal. O 36, não sei se alguém de vocês conhece o 36, o Leuven-Veit. O Leuven-Veit, século XVII, em Delft, ele constrói as primeiras lentes para microscópio e telescópio. Lembram que Copérnico, perdão, Galileu, importa as lentes dos holandeses. E Leuven-Veit foi um dos grandes fabricantes de lentes. E, fabricando lentes, ele descobre, inclusive, os primeiros seres, as algas, bactérias microscópicas. Ele é importante tanto na física, na biologia. Aliás, vou contar um pequeno caso que me aconteceu, falando sobre o Leuven-Veit em uma outra fala. Eu disse, o Leuven-Veit viveu em Delft, e ele era muito amigo de um pintor, e aí, aquele branco que dá na hora, não me lembrava o nome do pintor. Aí, eu digo, aquele pintor que vocês conhecem o livro, o filme, A Moça do Brinco de Pé, mas não me vinha o nome do pintor. Aí, dois minutos depois, um assistente disse, Vermeer, professor. Eu digo, cara de cultura geral. Aí, eu digo, como é que tu te lembraste? Aí, ele levantou o telefone celular, que tinha internet, ele botou, ele botou no Google, ele botou no Google, Moça do Brinco de Pérola, obra-prima do Vermeer. Mas, o Vermeer realmente é um pintor que eu gosto, e por isso, mas eu não me lembrei de nome. Mas, agora, eu me lembro mais da história, do professor, que chegou e disse, Vermeer, professor. Eu digo, pá, caramba. Bom, outros nomes, eu acho que todos, são familiares. Mais um pedaço da lista. Aqui, de novo, alguns nomes importantes. Vocês gostam muito, do invento do 42? Conferem. Sim, né? O telefone, exatamente, do 42. E outros nomes, que tem aí, William Harvey, da circulação, o Giuseppe Lister, da anestesia, o Mendel, das leis da botânica, olha o Rutherford, que está ali, aliás, estamos fazendo, nesse ano internacional da química, que a gente lembra, com justiça, Maria Kirim, mas também, há 100 anos atrás, Rutherford, fez as primeiras constatações, a respeito da concentração, da matéria no núcleo, foi em 1911, eu não sei se tem algum outro nome, tem algum, o Papa Urbano II, foi o Papa das Cruzadas, século XI, mais ou menos, a grande retomada, retomada dos cristãos, vamos pegar em Jerusalém, o que é nosso, aí, mil anos depois, eles vão lá, encontram ainda, pedaços da cruz, e outras coisas mais, dizem que, encontraram tantos pedaços, que daria para fazer, algumas centenas de cruzes, bom, o pedaço da coroa de espinho, mil anos depois, eles encontram, bom, suoro de Nossa Senhora, quando ela, no parto, também é trazido para a Europa, como uma rotação, gotas do leite, que Maria amamentava Jesus, quer dizer, então, vocês podem imaginar, o folclore, que tem aí, mais um pedaço da lista, e vai aparecer, então, a primeira mulher, me permitam falar, um pouquinho dela, Isabela Católica, que é muito conhecida, de vocês, a Isabela Católica, vocês falam, nos reis católicos, Fernando e Isabel, foram eles, que, financiaram Cristóvão Colombo, foram eles, que financiaram Cristóvão Colombo, agora, essa mulher, eu não sei, se ela mereceria, estar nessa lista, porque ela, começa que ela, falsifica, a sua certidão, de casamento, para casar, com o Fernando, o Fernando, era para casar, com a Joana de Portugal, mas aí, para unir, Castela e Aragão, aliás, o conceito, de Espanha, começa, mais ou menos, com eles, ela, em 1492, financiaram Colombo, e, ela, também, é responsável, pela, grande, inquisição espanhola, de todas as inquisições, que houve, não houve, país no mundo, em que durasse a inquisição, tanto tempo, quase, pereceto, o seu confessor, o cardeal Cisneiro, e, ela foi responsável, Cisneiro, também, foi responsável, pela universidade, na Espanha, a Universidade Salamanca, ele que criou, mas, a Isabela Católica, ela é responsável, pela expulsão, dos judeus, da Península Ibérica, em 1492, e dos, árabes, em 1498, esses números, em torno, de 1400 e pouca, não tenho absoluta certeza deles, mas, vocês se recordam, que, durante sete séculos, a Espanha, foi islâmica, principalmente, Andaluzia, tudo aquilo, era grande influência, islâmica, e aí, são expulsos, os islâmicos, e os judeus, e aí, por grande parte, dos judeus, sobre a Tessalônica, que tu lembrasse a pouco, então, outros nomes, importantes, bom, tal Kepler, aí, que vocês conhecem, pesa sobre o Kepler, uma acusação, que, talvez, não seja, correta, que ele teria, internaído, tipo Brahe, para disputar, a, o ser, o astrônomo da Porte, tipo Brahe, era, o astrônomo da Porte, perdeu, teve um mau súbito, durante um jantar, e aí, ficou o Kepler. Os Keplerianos, mais ousados, não aceitam. Bom, vai aparecer o Rousseau, ah, tem um nome, que é importante, aqui, que é o Maltus. O Maltus, em 1799, clérigo, pastor da Igreja Dominicana, publica, o primeiro livro, sobre, controle da natalidade. Maltus, fala, que a humanidade, cresce, de tal maneira, que por si só, ela não vai conseguir, se manter. E Darwin, leva esse livro, do Maltus, no Beagle, na sua viagem, de cinco anos, no Beagle, e, depois, ele era muito amigo, inclusive, muito importante. Bom, o Rousseau, vai aparecer ainda hoje, tem o Heuler, que vocês conhecem, da, mineralogia, tem o Ramp, que tem, da invenção, do raio-x, o Ferne, da fissão nuclear, o Stalin, também, está aí, um grande assassino, também. Aliás, o Stalin, dizer uma coisa boa, dele. Não, porque, em geral, a gente diz as coisas, eu tive o privilégio, de ter estado, no começo desse mês, de agosto, em Moscou, pela primeira vez, em São Petersburgo, e as estações, de metrô, de Moscou, aliás, se vocês botarem no Google, estação de metrô, vocês vão ver algumas apresentações fantásticas. São verdadeiros palácios. E o Stalin diz o seguinte, os ricos já tiveram palácios, toda a vida, agora vamos fazer palácio para o povo. E cada uma das 32 estações do metrô, eu não podia imaginar, que aquilo que a gente via em fotografia, fosse verdade. São realmente, verdadeiros palácios, as estações de metrô. A obra do Stalin, bom, também, matou bastante, mas, pelo menos, deixou algumas coisas. Bom, Fernando Cortes, é célebre, na tomada, dos, dos incas, né, vocês conhecem, eu acho que outro, bom, o Freud, o Freud, talvez, seja das figuras mais importantes do século XX. O Freud, é uma pessoa, que merecitamente, está nessa lista. E por fim, bom, aqui eu falo um pouco, da Isabela Católica, mas, eu já disse, isso não, não tem tanta importância. Aqui, o final da lista, tem alguns nomes que vocês conhecem, uma lista até bastante atualizada, tem o Kennedy, ali, o 81, o Pincos, que é das pílulas anticoncepcionais, e tem uma mulher, Elizabeth I, outra rainha da Inglaterra, a Elizabeth I foi uma mulher super importante na Inglaterra, ela era filha de Henrique VIII, Henrique VIII, você se lembra, foi aquele que querendo casar com a Ana Bolena, o Papa não lhe autoriza romper o seu casamento anterior, e ele tem um ato muito simples, ah é, pois agora, nós vamos fazer uma igreja separada, a igreja anglicana, e quem é que vai ser o Papa da igreja anglicana? O cardeal de Westminster, mas quem vai escolher o cardeal de Westminster é o rei, e pronto, quer dizer, então tem a igreja anglicana, vocês viram, eu acho que agora, por ocasião desse casamento que teve, quanto os ritos da igreja anglicana, são muito sederentes da igreja católica, aliás, o credo deles é muito interessante, porque eles dizem, creio na igreja católica e apostólica, e só não dizem romano, e esses dias eu perguntei para uma pastora da igreja episcopal, se isso não causava dificuldade, creio na igreja católica, aí, ela disse, imagine, se nós dissessemos a tradução de católico que é universal, aqui no Brasil, creio na igreja universal e apostólica, a emenda seria pior que o soneto, aqui é um bom exemplo, a Elizabeth I, foi rainha da Inglaterra, aliás, nem se conta quanto as rainhas da Inglaterra são longevas, a Elizabeth II, nota de volta a pé, Elizabeth e Isabel para os ingleses é a mesma coisa, isso é problema de tradução, essa rainha de Elizabeth II está no trono, eu acho que, se não me engano, desde 1954, aliás, ela teve aí na inauguração da ponte do Niterói, que hoje nos trouxe para cá, na ideia, mas, ela está desde 1954, portanto, ela já está no trono, 50 e tantos anos, 57, e não vai dar lugar, por exemplo, eu acho que o príncipe Charles não vai assumir mesmo, então, por isso que eles padalaram tanto esse rei, esse menino que casou, mas, a rainha Vitória também ficou, a rainha Vitória ficou mais de 50 anos, eu acho, aliás, a rainha Vitória se conta uma coisa, ela dizia, o sol nunca se põe no reino inglês, claro, quando era o nascer do sol na Índia, a Índia era a polônia inglesa, e terminava, quando estava lá no Canadá, já tinha passado 12 horas, já estava nascendo o sol na Índia de novo, quer dizer, sempre tinha sol no reino inglês, bom, a Elizabeth I, eu tenho aqui alguma coisa dela, ela tem um apelido muito interessante, ela é chamada rainha Virgem, porque nunca teve, nunca tinha se casado, teve dezenas de amantes, mas ela era a rainha Virgem, porque ela se dizia casada com a Inglaterra, aliás, o estado de Virgínia, nos Estados Unidos, é em homenagem a ela, o estado de Virgínia, é em homenagem a ela, então ela foi de 1533, ela nasceu em 1533, morreu em 1603, ela subiu ao trono em 58, então dá 45 anos de reinado, mas ela foi importante nessa transição, como potência, bom, eu acho que, sobre essa lista eu não vou falar mais, mas vocês todos veem a importância pequena das mulheres, e aliás, se vocês pegarem um livro de história da ciência, e olharem nomes de mulher, antes do século XVIII, antes do XVIII, vocês vão encontrar apenas o nome de uma mulher, que é essa que está aí, que todos vocês conhecem, Hipássia ou Hipássia, ela foi uma filósofa neoplatônica, nascida em aproximadamente 370, e assassinada em 415, portanto, viveu apenas 45 anos, e foi talvez, de toda a antiguidade dos tempos modernos, a mulher mais importante, ela era filha de um matemático, de Teon, matemático de nome Teon, e ela foi uma figura importante, tem-se conta, onde é que ela está colocada, em 318, Constantino, tem aquela visão, de dizer, que se ele vencesse a batalha, contra Maxêncio, não só ele se converteria, mas todo o império romano, se tornaria cristão, e ele vê aquela cruz no sol, no céu, in rox, signos vinces, nesse sinal vencerá, ele ganha a batalha, e, de repente, todo o império fica cristão, aliás, sempre a religião do rei, que eles têm que ter, e vocês podem imaginar, que coisa fantástica isso, eram monoteístas, tinham deuses e deusas, tempos para vários deuses, e de repente tem que ter só um deus, e aí, dá aquela coisa, e, o Egito, Alexandria, particularmente, mas todo o norte do Egito, era o império romano, você se lembra da história, do, com a Cleópatra, e o, Júlio César, isso, com o Júlio César, com o romance, eles vão para lá, etc, ele vai lá para apoiar a Cleópatra, e com isso termina incendiando, inclusive, a biblioteca de Alexandria, mas, e Pássia disse, eu quero continuar oferecendo culto, para todos os meus deuses, porque que eu só tenho um, eu tenho vários deuses, e ela, cai, na desgraça, do patriarca de Alexandria, o patriarca de Alexandria, na época, era Cirilo, e Cirilo, faz um conchado, e, olhem, o que fazem, contra ela, numa tarde de março, de 415, quando regressava do museu, museu era, biblioteca de Alexandria, foi atacada, na rua, por uma turma de cristãos, foi arrastada, desnudada, e amarrada, pelas ruas da cidade, até uma igreja, no interior do templo, ela é cruelmente, torturada, até a morte, seu corpo é dilacerado, e depois de morta, o corpo é lançado a fogueira, a mulher mais importante, por causa de uma intriga religiosa, deixe, permitam-me dizer, que Cirilo, hoje, é santo da igreja católica, e é considerado um dos sábios da igreja, fez isso, foi lançado recentemente um filme, que o primeiro nome do filme era, Agora, Agora, vocês sabem, é aquela praça, que tem no centro da cidade, onde se fazem as discussões, e era o nome original do filme, Agora, mais recentemente, eu vi a versão dele, como Alexandria, ele é dirigido pelo Anambaga, que é aquele que vocês, devem recordar, daquele filme, Mar Adentro, daquele cara que, é um tetraplégico, que quer ter o direito a morrer, etc., do mesmo filme, Esse é um filme, que foi anunciado, mas, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vale a pena ver a Impácia, Bom, a Impácia, é feita pela Rachel Weiss, que é muito bonita, e, então, o filme, tanto vocês vão encontrar, como Alexandria, ou como Ágora, um filme muito bonito, que conta a história, de Impácia. Bom, então, e terminou, até o século XVIII, XIX, você não vai encontrar, o nome de outra mulher, é só a Impácia. Bom, agora, eu vou olhar, os prêmios nobres, e nós estamos conversando, antes de vir para cá, quantos prêmios nobres, são discutidos, quantas situações, entre, ganha ou merece, ou não merece, mas, admitindo, ser um bom indicador, vamos dar uma olhada, nos prêmios nobres. Esses dados, eu tirei, da Fundação Nobel, está ali o endereço, de física, já houve, 189 prêmios nobres. Os prêmios nobres, são distribuídos, desde 1901, não foram distribuídos, em, de 14 a 18, e de 39 a 45, por causa, que foram os anos, das duas guerras mundiais, reais, mas, o prêmio nobre, pode ser ganho, por uma pessoa, duas pessoas, ou três pessoas, quando ganha uma, ganha lá, cerca de 1 milhão e 600 dólares, sozinho, duas pessoas, metade, metade, três pessoas, pode ser, um ganhar um, a metade, e os outros dois, um quarto, ou cada um um verso. Esse dinheiro, é tirado, da Fundação Nobel, que, tem o dinheiro, às custas, do invento, do Alfred Nobel. E aí, acontece uma coisa, bastante interessante, o Alfred, por engano, um jornal, publica o seu necrológio, quando morreu o seu irmão. Os jornais, tem os necrológios, sempre prontos, e aí, olha, morreu o Nobel, aí acharam, que era o Alfred, e publicaram. E o necrológio, não era nada agradável. Morreu um homem, sovina, um homem, que não deixou o dinheiro, para ninguém, etc, etc, e ele ficou, muito mexido com isso. E aí, ele deixa, todo o seu dinheiro, numa carta, muito bonita, para ser distribuído, entre, quatro prêmios nobres, um de física, maiores descobertas, na área da física, de química, aliás, cinco, de química, de medicina, ou fisiologia, alguns anos é medicina, outros anos é fisiologia, mas a própria Fundação Nobel, às vezes, não sabe o que é um, o que é outro, porque são muito parecidos. E outro prêmio Nobel da paz, e de literatura. Mais, recentemente, a esse cinco, 1976, se não me engano, o prêmio Nobel de economia, e esse não é dado pela Fundação Nobel, esse é pelo Banco Central da Suécia. Então, são esses seis prêmios nobres. Então, de física, já houve 189, duas mulheres ganharam o prêmio Nobel, mas sempre divididos com homens. Nenhuma mulher ganhou o prêmio Nobel de física sozinha. De química, já foram distribuídos 160 prêmios nobres. Quatro mulheres ganharam o prêmio Nobel de química. Uma ganhou sozinha em 1911, outra ganhou junto com o marido, em 1935, e em 1964 ganhou uma mulher sozinha, e em 2009, uma mulher e um homem. Bom, ocorre que essa mulher que ganhou sozinha, o prêmio Nobel de química, vocês já identificaram, é a mesma que ganhou com o marido, e com o Henri Bequerel, o prêmio de física em 1903, e a irmã daquela que ganhou o marido, o prêmio Nobel, em 1935. Maria Kirill. Então, Maria Kirill ganhou o prêmio Nobel de física, com o Pierre e com o Rutherford, perdão, com o Bequerel, com o Bequerel, e ganhou em 1911, o prêmio Nobel sozinha, e o casal teve duas filhas, a Irene e a Eva, a Eva jornalista, autora de uma biografia dos pais, particularmente da mãe, muito bonita, e a Irene, que casou com o Frederico Joliot, e o Frederico Joliot, como aqui no Brasil também se pode, adotou o sobrenome da esposa. Era muito importante para ele, o Frederico Joliot querido, afinal, a sogra é o prêmio Nobel, e o sogro é o prêmio Nobel. Então, vamos botar o Joliot nos... E ele também tinha um problema, um problema com o Partido Comunista Francês, e então foi bom para ele trocar de nome, tirou o Joliot de circulação. É interessante que às vezes as pessoas fazem confusão, Frederico Joliot querido, acham que é a Irene que é, que o Frederico quer o filho, mas não, é a Irene. Bom, então, essa é a situação da química. Quatro. Na medicina, dez prêmios nobres. Em 1983, uma mulher ganha sozinha, todos os outros prêmios nobres, as mulheres ganharam junto com os maridos. E, em 2009, acontece um caso interessante, os três prêmios nobres de medicina, um para homens e dois para mulheres. Foi a primeira vez, pelo menos, no placar. Então, a situação é essa. Então, dos prêmios nobres de ciência, vocês estão vendo que apenas 16 prêmios nobres são para mulheres. De literatura, de 100 prêmios nobres, houve 11 mulheres premiadas. De, da paz, o prêmio Nobel da Paz é o único que pode ser concedido, não só a pessoas, a organizações. Já houve 95 pessoas e 30 organizações. E 12 mulheres ganharam o prêmio Nobel da Paz. E, nós conversávamos também há pouco que o prêmio Nobel da Paz ficou muito desacreditado, principalmente, no ano 2009, quando o prêmio Nobel foi dado para Obama, um guerrilheiro, guerrilheiro, não, mas pelo menos faz guerra que nem o seu antecessor, o Bush. Então, mas, ganhou ele. De economia, tem uma coisa interessante, até 2009, nenhuma mulher tinha ganho o prêmio Nobel de Economia. E eu dizia que é por isso que a economia ia tão mal. Mas agora, em 2009, um homem e uma mulher ganharam. A Eleanor Ostrom, nascida em 1933, uma estadunidense, ganhou junto um outro estadunidense o prêmio Nobel de Economia. Bom, alguma coisa a mais sobre Maria Kirin? Um detalhe interessante, também todos sabem, mas vale a pena recordar, esses Lodosca, lembrar que os poloneses, os búlgaros e outros países mais, os russos, fazem o substantivo, põem o artigo, a terminação A nos nomes das mulheres. Então, Maria Svodosca é filha do professor Svodoski. Então, sempre, esse A indica que é nome de mulher. Polski, Polska, Lewandowski, Lewandowska, e às vezes, sempre são nomes femininos. Então, ela é filha do Svodoski. Ela, muito jovem, vem para Paris, ela, para estudar e termina casando, como você sabe, com o Pierre Quirin. O casamento, ele, olha, ele morreu em 1906, uma morte nada gloriosa, para um físico, é atropelado por uma carruagem, quando num dia de chuva, como esses de Niterói hoje, ela sai, ele sai do hotel, para, e é atropelado por uma carruagem. tem um filme da Maria Quirin, que se chama Maria Quirin, de 1943. Se vocês acharem, vocês valem a pena baixarem, inclusive, muito bonito o filme, e tem a cena que ele é atropelado pela carruagem, e um pouco antes, ele tinha ido comprar uma joia, um anel, para ela, então, de aniversário de casamento, ele estava saindo para entregar um filme profetizado, não se sabe o quanto tudo isso é verdadeiro, mas é muito bonito, quer dizer, muito bonito, não, muito triste, vê-lo caindo a joia e ele sendo atropelado. Agora, os textos que ela escreve logo depois da morte sobre ele, ela ficou, muito tempo, muito dolorida. Mas, ela ficou viúva muito jovem, vejam, se vocês olharem, ele morreu em 1906, então, ela tinha 33, 40, 30, 33, 39 anos, estou certo, mais ou menos isso, em torno de 40 anos, ela ficou viúva, e ficou viúva num universo masculino, e aí, ela teve um caso com um físico muito famoso, muito importante, o Pierre Van Bevan, esse caso, eu acho que abalou muito e ele, ela teve que, um período, se refugiar na Holanda, porque ela não aguentava mais viver na França, porque, bom, eles tinham um apartamento onde eles se encontravam, e o Langevoix era casado, mas já tinha pedido a separação da mulher, mas, na época, não existia divórcio na França, e, então, a imprensa francesa avançou o sinal e publicou cartas dos dois, e publicou locais de encontro, invadiram a sua residência, ela foi humilhada, e a gente diz que ela foi humilhada, eu acho que por razão, primeiro por ser mulher, se fosse homem, talvez até fosse elogiada, mas ela foi humilhada, além de tudo, e era estrangeira, e era estrangeira de um país periférico, quer dizer, então, isso também, ora uma polaca vir construtar a honra da tradicional família francesa, então, isso é um caso muito doloroso na história dela, mas, ela ganhou o, pela descoberta, do Polônio e do Rádio, ela, junto com o Becquerel, ganharam o Prêmio Nobel de Física, aliás, esse nome Polônio, ela dá em homenagem à Polônia, porque a Polônia, na época, estava sob domínio alemão, e ela queria mostrar para o mundo que a Polônia ainda existia, e ela escolheu esse nome para o elemento descoberto, a descoberta, vale a pena ler, principalmente, no livro escrito pela Filho, eles, a partir de toneladas de peixe blanda, num trabalho braçal fantástico, eles sintetizam algumas miligramas de um elemento que eles levantam na hipótese deva existir, porque o minério tinha mais radioatividade do que elementos já conhecidos que o urânio, por exemplo. então tinha que ter alguma coisa a mais ali dentro, naquele resíduo, que fosse mais radioativo. Em 1911, ela ganhou o Prêmio Nobel de Química, e também aqui, você sabe que esse Prêmio Nobel de Química foi muito reparador, porque ela havia perdido, por um voto, o acesso à Academia de Ciência da França. Tem vários biógrafos dela que contam, ela era disparada, eu não me recordo agora o nome do concorrente dela, eu tenho, no Ciência Masculina eu conto um pouco a história, mas eu não me lembro do nome do concorrente, mas ela era disparadamente melhor do cara, tinha muito mais publicações, mas ela perde por um voto, e um dos argumentos ridículos foi como é que ela ia usar o espadinho, uma mulher vai usar o espadinho, que usam os acadêmicos da Academia, então, aliás, a Academia Brasileira de Letras, que é uma cópia da francesa, também aqui uma das coisas é usar o espadinho, e tinha lá um uniforme militar verde, como é que uma mulher ia usar isso? Isso chegou a se argumentar para não dar o acesso à Academia. Então, em 1935, a sua filha ganha o Prêmio Nobel, e, o caso Langevin, eu já falei, o Pierre Langevin devia ter ganho o Prêmio Nobel de Brasileira junto com o Einstein, mas aí também houve coisas nele, foi um físico muito importante. Em 1995, houve uma coisa muito bonita na França, era o último ano de governo do Mitterrand, Mitterrand ficou duas vezes, quatro anos no governo, e um dos seus últimos atos foi levar os restos mortais do casal Quirin, que já tinha morrido, no caso, ele, há quase 90 anos, levaram para o Panteon. O Panteon é um dos edifícios mais bonitos que tem no centro de Paris, e lá está escrito, aos homens a pátria agradecida. E Mitterrand no seu discurso saúda a primeira mulher que entra pelos seus próprios méritos, lá onde dizia aos homens a pátria agradecida, pelos seus próprios. Já tinha outras mulheres sido sepultadas ali, filhas de general ou esposa disso ou aquilo, mas ela é muito eloquente. E um outro dado que eu queria trazer ainda, antes, o euro começa a circular na Europa no dia 1º de janeiro de 2002. Então, até 31 de dezembro de 2001, a nota mais alta de 500 francos, que era a moeda francesa, era, num lado da moeda, da nota, o casal Quiri, e, no outro lado, o seu laboratório. quer dizer, eles tiveram essa homenagem. Eu ainda queria fazer um comentário de dois outros bilauriados, além da Maria Quiri. A Maria Quiri, bi-prêmio Nobel de Química, mas, em 54, Linus Pauli, que é essa primeira fotografia ali, ganhou o Prêmio Nobel de Química, e vocês todos recordam porque, teoria do octeto, ligação, Ione, etc, e depois, em 1962, com a descoberta de Neil Barthol, perde todo o sentido, mas é uma mudança de paradigma, e, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz em 54. Ele é um grande pacifista, ele ganha por isso, então, ele é um bilauriado, mas, digamos, ele não tem dois Prêmios Nobel de Ciência. agora, o John Barton ganhou o Prêmio Nobel em 1956, pela teoria de supercondutores, um estadunidense, e, em 1972, ele ganha de novo o Prêmio Nobel com outros dois, quer dizer, ele ganhou duas vezes um terço do Prêmio Nobel, Então, esse, ele e Maria Quiri são os únicos laureados com dois Prêmios Nobres. Mas, vejam, que se vocês fizerem uma conta de 72, de 1911, que ela ganhou o Prêmio Nobel de Química, até 1972, são 61 anos, durante 61 anos, ela foi a única mulher, ou melhor, a única pessoa que teve dois Prêmios. nomes de ciência, ela perde esse título apenas em 72. Então, eu acho que está feita a nossa reverência à razão do Prêmio Nobel desse ano internacional da Química. Bom, agora, eu queria fazer uma discussão que é uma elaboração teórica da grande pergunta por que que a ciência é ou foi masculina, e eu acredito isso, isso está mais extensamente discutido no livro, a nossa tríplice ancestralidade. E eu queria olhar com vocês os nossos três DNAs. Nós temos o DNA grego, nós temos o DNA judaico, nós temos o DNA cristão. Duas notas de rodapés. Primeiro, é claro que eu estou falando no sentido metafórico, porque senão alguns poderão ter um chilique aí que dizer, olha eu ter DNA judaico. Facilita que tem, facilita que tem. Tem mais gente judeu aí que não sabe, mas não vou... é metafórico, ou sólidos. Os mais fascistas. Agora, a segunda coisa, isso vale para uma leitura ocidental. Se eu fosse fazer uma leitura oriental, não tinha sentido eu comentar esses três DNAs. Bom, e olhem, quando nós dizemos que nós temos um DNA grego, eu acho que dos gregos nós herdamos o saber. Eu, no ciência através dos tempos, digo que foram os gregos que nos ensinaram a pensar. E é verdade que com Aristóteles, com Sócrates, com Platão, há dúvida, interrogação e com todos os pré-socráticos e os pós-socráticos, mas se vocês colocarem mais ou menos há 2.400 anos antes do presente, nós temos esta história grega nos formando forte. Dos gregos, eu vou olhar com vocês os mitos e vou olhar a ciência e vou olhar a ciência na leitura de Aristóteles. Do judaísmo, nós herdamos a lei. Não é comum, aliás, é bastante comum nós dizermos a minha culpa judaica. A gente, quando faz uma culpa, esse é o meu lado judaico que está fazendo culpa. É isso, porque, olhem o que nós temos do judaísmo, fundamentalmente, os mandamentos, a lei. não fazes isso, não farás aquilo, não farás aquilo, farás isso, etc, etc. Honrar pai e mãe, etc, guardar, não cobiçar a mulher do próximo, não pecar contra a castidade, etc. Isso é as leis judaicas, isso está forte, e por isso que, então, eu digo que do judaísmo, nós herdamos a lei. E do cristianismo, talvez a marca mais forte seja o amor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Quer dizer, essa é a certa, é verdade que o nome do cristianismo também já se fez e se faz muitas guerras. O presidente Bush, antes de atacar o Afro-Guinacitão, ele é metodista, rezou com a sua trupe lá para ter sucesso na sua cruzada para caçar os caras do mal. Nós, do bem, estamos caçando os caras do mal. Então, eu vou olhar um pouco o apóstolo Paulo, que antes eu elogiei, agora vai chegar a minha vez de mostrar quanto Paulo era misógico, Santo Isidoro, Santo Agostinho, Santo Tomás, de Aquino e Leão XIII. E, depois de terminar essa olhada aqui, eu e vocês, talvez, vamos dizer, logo, nós não somos assim por acaso. Quer dizer, o que eu quero fazer aqui? Agora, eu quero justificar essas posturas machistas, por que a ciência é masculina, por que o esporte é masculino, etc, etc, olhando esses nossos três DNAs. Então, olhe primeiro os gregos, depois o judaico, depois o cristão, dentro dessas coisas que eu anunciei. Do judaísmo, eu vou olhar particularmente a nossa cosmogonia, cosmogonia é a nossa origem, e vou olhar do pecado de Eva, e vou comparar, inclusive, o pecado de Eva com Pandora, etc, etc. Então, cenas dos próximos capítulos estão aqui. Gente, primeira coisa importante, é preciso dizer-lhes, que os mitos, para algumas culturas, são como os livros sagrados. Por exemplo, assim como para o judaísmo, e também depois para o cristianismo, a Bíblia é o livro sagrado, o povo do livro, assim como para os islâmicos, o Alporão é um livro sagrado, inspirado por Deus, os gregos não tinham livros sagrados. Aliás, os gregos tinham a sua relação com os deuses muito diferente, diferente do judaísmo, em que o homem é feito a imagem e semelhança de Deus. Os gregos faziam os seus deuses e as suas deusas a imagem e semelhança dos humanos. Os deuses gregos amavam, os deuses gregos traíam, os deuses gregos prevaricavam, os deuses gregos se não agradavam eram dispensados, etc, etc. Então, os deuses gregos, aliás, onde é que moravam os deuses gregos? Não no céu, no Olímpico. O Olímpico é uma montanha de 336 metros de altura, no centro da península do Peloponês, quer dizer, era tudo perto, eles tinham um contato fantástico com os deuses. Aliás, eu sempre lembro, um pouco fora do assunto, mas quando Paulo vai para o Heropago anunciar Jesus Cristo, ele diz, cidadãos atenienses, andei hoje por vossas ruas e encontrei templos para vossos e vários deuses. e tem um que eu venho vos anunciar. E os gregos, por garantia, tinham até o templo para o Deus desconhecido, para não cair, não faltar nenhum, eu venho anunciar o Deus desconhecido. E aí, ele propõe, olhem a cabeça de Paulo, ele propõe para os atenienses que tinham deuses, de todos os tipos que eu contei, que tivessem um só Deus. E aí, um Deus que tinha morrido na cruz. Quer dizer, um Deus anotado, ninguém vai se converter. São Dionísio era um pagista, se converte, mas Paulo vai trazer reis de barracas em Corinto, porque ele tirou de campo, não deram moda para ele. Só poucas comunidades. Então, os mitos eram os livros sagrados dos livros. E olhem uma coisa importante, o mito de Pandora. E olhem quanto o mito de Pandora é um mito machista. Prometeu e Zeus têm uma briga. Não esqueçam que Zeus era o chefe dos deuses. E Prometeu tinha caçado um burro e não tinha dado a melhor parte para Zeus. E Zeus se levou agora, cara. A melhor parte é minha. E Prometeu já tinha cumprido a melhor parte. E aí, dessa briga, Prometeu se irrita com Zeus e dá aos humanos o fogo. Detalho importante, eu não disse que ele dá aos homens e às mulheres o fogo. ele dá aos humanos que se imaginavam na cosmogonia grega eram todos seres hermafroditas. Ah é, vocês têm agora o fogo? Zeus disse, voltem da Pandora. Primeira mulher. E o que que acontece com a chegada da primeira mulher? Ela vai separar pelo menos um casal hermafrodita que estava também separar um. Mas tendo separado um, aquele que está separado vai pegar outro, vai pegar outro e vocês viram que deu até hoje cada um ainda desde Pandora procurando a sua medalha porque estava tudo tão bom sozinho, juntos e agora tem. Quer dizer, vejam as crianças gregas ouvindo esse relato, como é que eles vão me ouvir? Quer dizer, precisou vir a mulher a trabalhar com isso que estava bom. Pandora chega com a caixa de Pandora onde cada vez que ela abre a caixa saindo mal, ela só não deixa escapar a esperança. Lembra do mito de Pandora? Então, ali está Pandora abrindo a caixa e, bom, ainda da ancestralidade grega, agora Aristóteles. Aristóteles, vocês sabem, a física que nós conhecemos começa com Aristóteles, a do nosso ocidente, a medicina, a biologia e olhem os conceitos biológicos de Aristóteles. Ele diz que a semente masculina está em todas as características do novo século. Cada mulher que é um ser inferior, até porque tem menor cérebro e porque tem menor esperma, porque ele diz que o esperma masculino ou o esperma feminino é o suco vaginal, então, comparado o volume do esperma masculino e o volume do esperma feminino, e diz, olha, quando está inferior, não consegue nem ter bastante esperma como os homens têm, é porque o esperma masculino dão todas as características do novo ser e se deixava o esperma ao ar livre, ele diminuía de volume e era porque a alma tinha evaporado, tinha saída. Então, a mulher tinha que alimentar essa semente. Se nascesse uma criança com defeito, era porque a mulher não tinha alimentado bem a semente perfeita que o homem tinha posto. É verdade que se nascesse mulher, era porque o homem tinha sido impotente e incapaz de gerar um outro homem. Então, hoje nós vimos, hoje nós vimos, mas nem se conta que Aristóteles é 400 anos antes de Cristo, e ele é ensinado até 2600. então, são 20 séculos na história do mundo ocidental que a gente aprendeu isso. Quer dizer, custou muito. E aí também vocês têm que entender que quando se aprendia essas coisas, o que estava evidente, o que estava se formando? A superioridade do homem e a inferioridade da mulher. Ora, tem menor cérebro, não pode ser tão inteligente quanto o homem. quer dizer, então, a gente hoje acha um pouco jocoso isso, mas eu quero chamar-lhes atenção quanto tempo durou isso. Quanto tempo durou isso? 27 é muito na história da humanidade ocidental. Então, eu acho que deu para entender o quanto o nosso DNA grego é responsável por isso aí. Vou olhar a nossa ancestralidade judaica. E a nossa ancestralidade judaica começa fortemente marcada por um Deus criador. Um Deus, homem, masculino. Há outras cosmogonias que tem um casal de deuses. Uma deusa e um deus, ou outras tem um ser hermatrodita, ou outras tem só uma deusa. Nós temos um Deus criador. E esse Deus criador, e esse Deus criador, cria primeiro o homem. E cria o homem a sua imagem e semelhança. E depois, Deus viu que Adão estava só, mergulha, e acha que não é bom que ele fique sozinho, mergulha o homem profundo solo, tira de uma costela, para desta costela fazer a mulher. Quer dizer, a mulher foi tirada atual. Vou fazer uma nota aqui para dar perto. Tem duas leituras do Gênesis que são diferentes. Uma leitura do Gênesis diz o seguinte, essa historinha que eu contei para vocês, e essa história que em geral nós aprendemos. Mas tem uma outra que diz um pouquinho diferente, que foi muito apagada já no judaísmo. E Deus os criou varão e varou, ou Deus os criou homem e mulher. Quem seria isso? Então, não seria essa narrativa que eu descontei de Eva, mas outra narrativa um pouco apócrita, que a primeira mulher teria sido Lilith. E Lilith, essa primeira mulher, não quer se submeter a Adão. Por quê? Porque Deus os criou igual, diferente da Eva, que foi criada. Viu? Eu sou um pedaço de ti, carne da minha carne, diz Adão. Mas nessa outra narrativa, e Deus os criou homem e mulher, vem que é diferente daquela narrativa, então, seria Lilith. E Lilith não se submete a Adão, inclusive, em termos de suas exigências, e ela abandona paraíso. E depois vai gerar outros filhos fora do país. Mas essa é uma leitura que não tem muito trânsito. Eu faço um... Saiu agora uma nova edição, a quinta edição dos Redes da Masculina, e eu comento isso, como explorou um pouco a história de Lilith, em fontes bastante dignas, a respeito de como isso foi atacado. aliás, na história presente de vocês veio tantos apagamentos, por que isso não podia ser apagado para mostrar já na Lilith uma dominação. Então, é a mulher que é feita do homem, é a mulher que peca, é a mulher que peca. E Santo Agostinho vai dizer que a serpente sabia que o homem era mais inteligente que a mulher, e portanto a serpente não vai seduzir o homem, vai seduzir a mulher, porque para ter sucesso. E, olhem o que diz o Gênesis, e vocês podem conferir na Bíblia de vocês, isso mostra que a segunda, a outra leitura tem mais trânsito. A paixão vai te abastar para o teu marido que ele te dominará. Estou vendo muita gente hoje pegando a sua Bíblia e vendo, depois eu vou citar nos trechos dos cânticos dos cânticos para vocês conferirem. mas isso é não, está lá. Quer dizer, vejam quanto aqueles que construíram a dominação fizeram essa coisa assim. se vocês olharem os quadros dos pintores da Renascença e nesses quadros em geral vocês sabem porque existiam, porque as pessoas não sabiam ler nem escreveram nem escreveram. estão os quadros. Em geral, Adão é apresentado arrependido e triste e Eva como piscente. É claro que muitas vezes esses quadros depois foram modificados por curas zelosos que aumentaram o tamanho da folha da barreira para que as pessoas não tivessem muita tentação durante a celebração religiosa. Eu trouxe alguns quadros, mas isso vocês poderão ver com o melhor detalhe. Olha lá para onde é que Deus está mandando Adão e ele pedindo para não ir. Mas vai-te embora. Bom, aqui a Eva que está triste. Esse aqui, ó, aqui a Eva comendo, pegando a maçã, Adão pedindo para ela não pegar, olha a serpente lá, uma mulher, a serpente e uma mulher, também isso é significativo, e ali o casal sendo expulso do paraíso. Esse outro aqui, Adão pedindo para ela não pegar, aqui de novo, olha lá, a diabinha lá dentro da maçã. Aqui o Adão não está com uma cara assim. É, é isso mesmo. Bom, aqui, esse outro, esse quadro aqui é muito interessante, é da Capela Sistina, do Bengalange, ali no centro, o casal, ela pegando a maçã, ali, não sei se vocês conseguem ver, naquele outro, ali atrás da Eva, a saída da Eva, da costela, ali, ó, ela saindo do Adão, depois ali no outro quadro, Deus criando Adão, e ali depois, a expulsão, primeiro eles felizes, no jardim, e a expulsão. tem nos versos os quatro evangelistas, eu não sei porquê, mas não tem nada que ver com a história. Ainda da nossa ancestralidade judaica, a mulher impura pela menstruação. Não sei se vocês sabem, entre os judeus ortodoxos, nunca se aesteite a mão para uma mulher, porque ela pode estar menstruada, se ela estiver menstruada, a gente, ela está impura, e a gente dificulta também. Eu tive um período meteórico, eu fui diretor de uma escola de Sraeguim, a primeira coisa que eu disseram, não estenda a mão para as mulheres. Então, isso é uma norma. E, não se dorme na mesma cama, como que era o ensuado, inclusive, o sangue do parque, é mais impuro ainda, e tem uma festa na liturgia católica, 2 de fevereiro, o nosso Senhor dos Navegantes, ou a festa da purificação de Nossa Senhora. Vocês contam, 2 de fevereiro a 25 de dezembro, são 40 dias, termina a quarentena, e as mulheres, eu ainda me lembro o presente da minha mãe, quando vai levar uma criança para o batizado, tem que ficar fora da igreja, o padre vai lá e a abençoa para poder, porque está impura do sangue do padre. E as mulheres que morriam de parque, não eram sedutadas no cemitério dos batizados, eram colocadas fora do cemitério, porque tinham morrido em cruz, quer dizer, isso é uma coisa fantasticamente preconceituosa. A mulher, ao casar, eu botei, cortava, mas ainda as ortodoxas cortam, todo o cabelo, usando uma peruca para ir na sinagoga, e em casa mostrar-se, com a cabeça raspada, sinal de dominação. Bom, isso aqui eu já falei. O ato sexual reprodutor, não reprodutor, como um ato pecaminoso, os casais católicos ainda tinham de, não podiam ir à comunhão, mesmo sendo casados, tendo realizado o ato sexual. As estátuas, os quadros dos santos eram virados contra a parede, os santos não veem as coisas da igreja sexual. Toda essa contaminação da impureza. Essa aqui é fantástica, pois todo judeu começa a sua primeira oração do dia agradecendo que você tem a ser mulher. Então, vocês pensem, eu sei que a gente lê, mas pensem uma menina ouvindo o pai dizendo isso, uma menina ouvindo o pai dizendo isso. Eu te agradeço porque eu não nasci de mulher. quanto isso vai marcar? Vejam, o judaísmo tem 5.760 anos, quanto isso marcou, marca as crianças? Quando eu quero refletir a tese de não somos assim por acaso, eu acho que isso aqui é um bom exemplo. Mulher não conta para o teu fórum em qualquer serigão judaico. Às vezes, às vezes, vem aí descoberta da maceita ou outras cerimônias, pode ter 9 homens e 20 mulheres, tem que arrumar mais um homem que, às vezes, força lá, põe aí a pipar e vem aqui para colaborar para dar cor, porque as mulheres não correm. Isso é um exemplo de quanto qualquer oração pública não pode começar se não tiver 10 homens. As mulheres não são iniciadas no hebraico. As mulheres aprendem a outra língua, os homens aprendem o hebraico para poder estudar a vida, agora as mulheres não. Existe um filme muito bonito e Êlder, o menino da Ieshiba, é um livro que foi transformado em um filme. Esse livro foi escrito por Isaac Basel Cíngia, ele é o único cara que ganhou o prêmio Nobel de Literatura por ter escrito em Ídich, que é uma língua própria dos judeus da Europa Central. Os judeus da Península Ibérica falavam ladinho, mas eles falavam o ídich. E a Yeshiva é como seminário para os judeus. E ele, ela é uma menina que, para poder estudar no seminário, se transveste de menina. Então, ela está lá toda bonitinha, jeitosinha, é claro, que um outro se apaixona por ela e vocês podem imaginar quando ela tira a roupa e aparece que é menina na decepção do cara, porque o cara estava interessado. E aí, então, é um filme bonito para entender o judaísmo do século XIX. A diretora é a Bárbara Streis e ela também faz o papel de guia. nossa ancestralidade cristã. Primeira coisa é recordar que a maioria das normas, a maioria das normas do Antigo Testamento continuam presentes na Bíblia cristã. Porque o que é o Velho Testamento? É a Bíblia judaica. Isso, é a Bíblia judaica. Então, principalmente essas normas de higiene, de saúde, etc, etc, tudo está presente na Bíblia cristã. Existe um livro, se alguém quiser aprofundar esse assunto, está na Bibliografia do Ciência Através dos Tempos, E o Nucco pelo Reino de Deus. Essa Uta Reichen Heinemann. Ela era filha, não sei se é viva ainda, deve ser, filha do chanceler da República Federal Alemã, antes de 1989, lembro que tinha duas Alemanhas, e aí, ela foi expulsa da Universidade Heidelberg quando escreveu esse livro, mesmo que a Universidade Heidelberg seja uma universidade pública, porque eles não toleraram tudo que ela coloca e conta nesse livro, dos quais eu vou trazer. Um outro livro muito interessante da Bíblia é o Cântico dos Cânticos, que é o menor dos livros da Bíblia, tem umas dez páginas, e são os hinos que Salomão fazia para suas amantes. É muito bonito, mas ele tem tantas notas de rodapé, pelo menos da versão da Bíblia que eu consultei, que cada uma das concubinas era uma das igrejas que prediturava, uma das igrejas que o Cristo ia converter. Quer dizer, então mudaram, mas tem umas traduções que vale a pena ler. Por exemplo, o teu umbigo é uma taça feita ao torno que nunca está desprovida de licores. Olhem o canto 7, que é o ciclo 2. Na verdade, qual é o umbigo sadio que tem licor? Na verdade, a tua vagina é como uma taça feita ao torno que nunca está desprovida de licores. Mas para que as pessoas não caíssem em implantação, se trove a vagina com licores, com umbigos. Quer dizer, confira um, eu sei que tem alguns que estão duvidando, hoje de noite eu estou vendo que eu vou despertar com uma grande frequência à vida. eu queria pegar alguns textos de Paulo, e aí vocês vão ver quanto Paulo era misógino. Eu vi lido isso aqui em cerimônia de casamento, eu vi, não sei se ainda se lembra, que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Deve ficar submissa como diz a lei, se desejarem instruir-se sobre algum ponto, pergunte em casa aos maridos. não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Olhem, ainda, hoje, a presença da mulher na igreja capólica. Em outras igrejas, os metodistas têm pastoras, a episcopal tem pastor, a luterana tem pastor, mas na igreja romana, que as mulheres ficam caladas nas assembleias. Isso Paulo já disse há dois mil anos. Outra de Paulo. Alguns dizem que isso é uma inserção de voz paulina, que não foi o Paulo que escreveu. Gente, isso não faz diferença nenhuma, não é verdade? Não faz diferença nenhuma. Está lá em Paulo, se foi um outro que não gostava de Paulo e botou isso. Paulo ainda na carta aos corintos, pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada para o homem. Ainda Paulo, sobre aquelas coisas das quais me escrevesse, digo que é bom para o homem não tocar em mulher, mas para evitar a formicação que cada um tenha a sua mulher e cada um tenha o seu marido. Só se não se aguentar. Melhor é que não toque, mas se não se aguentar. Confio. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Está lá em Paulo, gente. sendo assim, a mulher deve trazer na cabeça o véu, sinal da sua dependência. Há não muito pouco tempo atrás, talvez uns 20 anos atrás, as mulheres, todas nas cerimonhas, na liturgia católica, usavam o véu. Aliás, as mulheres, as virgens, usavam o véu branco e as casadas, preto. Bom, já falei do Constantino, então não vou repetir. Mas Santo Agostino é contemporâneo de Pássia. Santo Agostino foi, era pagão, dizer que alguém era pagão é um negócio que parece depreciativo. Quer dizer, pagão era que não era batizado na fé católica, ou na fé cristã. Santa Mônica, mãe de Santo Agostino, reza muito pela sua conversão e se conversa. E aí, ele tem dificuldade de crie, principalmente dos homens da trindade, mas eu não vou contar isso agora porque eu já estou me estendendo demais, mas ele também ensinava que a mulher, a serpente escolheu a mulher para enganar porque sabia que o homem mais inteligente não seria seduzido. Bom, Santo Isidoro, Santo Isidoro, século VI, os espanhóis tem dois de Santo Isidoro, Santo Isidoro de Cedil e Santo Isidoro de Madeira. Santo Isidoro de Madeira e o século XII era um labrador que tem uma semana de festa para Santo Isidoro de Madrid na Espanha. Mas Santo Isidoro de Cedil na Biblioteca Nacional de Madrid tem duas imensas estadas, uma para Cervantes, claro, e outra para Santo Isidoro de Cedil e foi do século IV, perdão, do século VI, um grande etimologista. O mundo que libera e libera abaixo do fogo. Pela recordação, imagine se Santo Isidoro estivesse aqui nessa sala fazendo essa recomendação. Santo da Igreja Católica. Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno é um problema ambiental. Olha aqui, ó. Se o vento era norte, forte, puro e recorrente, se gerava óculos. quando o vento era azul, fraco e úmido, se gerava óculos. Quer dizer, para definir como é que estava dentro do o seu discípulo predileto, Santo Tomás de Aquilo, discípulo de Santo Tomás, Santo Tomás de Aquilo foi muito importante no nascimento, quando começa a universidade no mundo cristão, ele diz o seguinte, o homem é o princípio e o fim das mulheres, assim como o Deus é o princípio e o fim das mulheres. Isso é ensinado. Aliás, se acharem que eu estou muito atrasado com os nomes, olhem o que Leão XIII, Leão XIII é Papa da Igreja do século XX, todos vocês são homens e mulheres do século XX, do século passado, então, do nosso século XX. Olhem o que diz Leão XIII, o homem é a cabeça da mulher, como o Cristo é a cabeça da Igreja. Quer dizer, século XX ainda se diz isso. e a palavra dos papas é infalível. Bom, eu não vou fazer... Uma coisa é a Igreja cristã e outra coisa é a cristandade, como o mundo onde está a Igreja cristã. Agora, eu vou olhar um pouco para os filhos, para a família, para os criantes, enfim, para todos. Gente, eu estou falando de um iluminista. Eu estou falando de um iluminista. Ele cria o Emílio e olha como ele cria o Emílio. Como é que a Sofia tem que ser para o Emílio? É uma iluminista do século XVIII. E aí, nessa época, bem mais recente, se considerava pouco fecundas as mulheres que só tivessem quatro ou cinco filhos. Na década de 20, na década de 20, na década de 20, uma estadunidense é levada à cadeia porque ensina práticas obscenas. Qual era as práticas obscenas? Ensinava a contracensão. Bom, nós temos uma leitura, até agora, uma leitura ocidental, mas eu podia falar, vou só citar aqui, que no reino dos caciques, aqui no Brasil, também era um mundo masculino. Não tinha mulher cacique. Todos os caciques eram homens e todas as definições eram dadas por homens. Entre os islâmicos, o Corão foi o definidor de uma solta situação melhor para a mulher, mas, mesmo assim, você sabe quanto há dominações. Eu achei muito interessante porque eu tive recentemente em Londres a coisa que mais me impressionou porque, enquanto as mulheres gostam de ir às lojas e de ir à samba, antes que estarem, nós, homens, que não gostamos tanto disso, fizemos estudos antropológicos. E aí, eu vi aquelas mulheres de burca onde você só enxergava os dois olhinhos ali de fora escolhendo os angelis das coisas de calcinha, as coisas mais sexas possíveis. Eu estava pensando, quer dizer, isso é muito interessante para domínio externo é uma coisa, mas para domínio externo é outra coisa. Como é que andam em casa e começam a imaginar quando tiram todos aqueles negócios. Aqui eu queria mostrar uma coisa muito interessante como também fora da cultura ocidental. Todos vocês conhecem esse símbolo. Muitos usam esse símbolo, não sei se sabem bem o que é. Olha o que é a parte preta, o ímpar, corresponde ao lado não iluminado da montanha, à passividade, ao ímpar, à lua, ao frio, à noite, à fêmea, ao feminismo, ao mal. Olha o que é a parte branca, o iang, o lado iluminado da montanha, à atividade, ao par, ao sol, ao calor, ao dia, ao macho, ao masculino e ao vento. Olhem de novo aqui os preconceitos. Olhem por que somos assim. E aí eu podia dar exemplos também da cultura chinesa, onde só tem mandarins. E tem dois livros que são muito interessantes, Cisnes Selvagens e com os pés atados. Eu vou comentar rapidamente um segundo. Você sabe que ainda no século XX, era, não sei se ainda era hoje, mas era, uma prática da valorização das mulheres que têm pés pequenos. Então, os pés eram amarrados, ficavam, apodrecia, porque as unhas penetravam na terra, para as mulheres que têm os pés pequenos. Não me pergunte por quê, porque eu enloubeceria ao contar-lhes porquê que as ideias pequenas eram valorizadas. Mas vocês podem imaginar que os homossexuais o que é que o pés pequeno ia. Mas, mas, é muito interessante. Quer dizer, a dominação que se fazia às mulheres, mas ainda estou imaginando. Vamos mudar de assunto. Aqui tem, no século XVII, um francês, François Collin de Labar, publica um livro, A Igualdade dos Dois Sexos. Vocês podem imaginar quanto isso foi revolucionário. Século XVIII, Século das Luzes, Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Talvez, essa seja a marca maior do século XVIII. Igualdade, Liberdade e Fraternidade. A Revolução Francesa termina com os títulos de nobreza, não tem mais rei, rainha, príncipe ou princesa. Termina com os títulos militares, não tem mais coronel, general, etc. Termina com os títulos religiosos, não tem mais padre, não tem mais linguista. Só existem dois títulos. Cidadão e cidadã. Então, esse é um exemplo da Revolução do século XVIII. Na segunda-feira, o Luiz Pompé escreveu um texto na Folha de São Paulo, não sei se alguém viu, justamente dizendo que isso é uma invenção, que isso é só uma arte da Revolução Francesa, que eu prefiro não me afiliar a ele e continuar defendendo. Os movimentos feministas do século XX, não vou falar, mas tem um filme que talvez vocês conheçam, é um filme brasileiro, eu tenho a referência completa no livro, Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Essa é aquela frase que tem na entrada de um cemitério, Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Mas, gente, gente, eu não vou entrar porque seria seria um contrasento de mostrar cientificamente que não existe diferença, mesmo que algumas vezes se procure estabelecer diferença. Eu não vou fazer esses comentários aqui porque já estamos adiantados. Eu ganhei autorização para falar quanto tempo eu queria. Mas a grande pergunta é por que que hoje é esta arte de saudade? Vocês concordam que nós estamos dando grandes passos em relação àquilo que era? Se essa palestra fosse há 50 anos atrás, provavelmente teríamos uma história predominantemente masculina. As mulheres não eram universidades ainda na segunda metade do sacerdote. Ainda na segunda metade do sacerdote. A universidade eram mulheres. Quer dizer, há significativamente coisas diferentes nesse sentido. Então, a grande pergunta é por que que ainda há desigualdade. Duas explicações pelo menos. Duas explicações pelo menos. E aí eu encerro. Uma, sócio-histórica e outra, biológica. Vamos olhar uma e outra. Gente, não é no espaço de duas ou três gerações que nós eliminamos preconceitos milenares. Repito de novo, pensem no mundo das avós de vocês ou das bisavós de vocês. Olhem ainda o mundo das mães de vocês. Como esse mundo é fantasticamente diferente daquele que era. Que é hoje. Então, essa coisa tem que se olhar. Então, todos esses preconceitos têm que ser considerados que isso nós estamos mudando. Lembrem o que eu falava na dedicatória do livro quando eu comecei. A experiência que nós temos. Eu acho que palestras como essa são importantes para nós mostrarmos que tem uma explicação histórica. Nós não somos assim por acaso. Espero ter convencido a vocês que nós não somos assim por acaso. e uma outra explicação é uma tentativa biológica de explicar isso. E aí, o que é chamar-lhes a atenção? Que vocês se dessem conta que a pílula anticoncepcional que é o ícone da contracepção é nos anos 70. Portanto, de uma geração anterior de vocês. Então, as mães de vocês ou pelo menos as avós de vocês não usaram o ícone. Então, era natural que a mulher dos 20 aos 40 anos ou estava grávida ou estava amamentando. E pergunto então para vocês, vamos para a academia, vamos para a universidade, vamos para o Instituto de Química hoje e há 30 anos atrás, 40 anos atrás. quando era a mulher que poderia se candidatar, por exemplo, a ser chefe de departamento? Poucas, porque estaria grávida logo e seguia a minha ou vai amamentar, ou tem licença. Olhem as publicações, que competição desigual onde as mulheres tinham que ter crescer e multiplicar isso. Eu recordo, eu sou o primeiro de uma série de sete na minha casa, a minha mãe contava que o padre no confessionário apresentava que idade tem o filho mais novo. Ele dizia dois anos, o que estão fazendo que não reivindicam? O que vocês estão fazendo? Provavelmente estão pecando. aliás, a encíclica e agora só vale para os católicos, a encíclica do Papa Paulo VI de 1968 humanelite ainda está vigente. Ela nunca vai ser grande. E o que isso significa? Aos casais católicos só são permitidos os métodos naturais de contracepção. A tabelinha e olhem lá. E olhem lá. Quer dizer, então, a sorte que os católicos também não obedecem ao Papa do Papa. Porque, senão, vocês veem como é que está. Então, esta situação é uma situação que foi... Gente, olha aqui, esta é uma situação que foi discriminadora. Hoje, afortunadamente, não é mais. hoje, afortunadamente, não é mais. Mas, pergunte para as avós de vocês como é que era feita a contracepção. O irrigador vaginal era uma peça que era soberano em qualquer quarto de um casal dos anos anos 60 para trás. Fazia o ato sexual, fazia lavagem para quem? Fazia lavagem para evitar a contracepção. Eu faço um trabalho com os meus alunos de rescate de saberes populares para fazer saberes escolares e o pessoal da biologia em geral vai por esse caminho e tem verdade fantásticos. Desde aquela mulher que contava que depois do ato sexual ficava dando pulinhos num pé só para a semente correr embora. isso era usado talvez pelas avós de vocês. Quer dizer, olhem o que que significou do ponto de vista biológico essa modificação do final do século XX. Então, nós, vocês, particularmente os jovens, são de uma geração em que houve uma mudança de paradigma fantástica. A gente não se dá conta. Vocês muitas vezes têm que pensar que a Bíblia existiu sempre. não, não é de agora. Quer dizer, os pais de vocês ou a avó de vocês tinham outra maneira de gerenciar a sua vida sexual que era complicada. Não só para a descoberta de métodos de contracepção mas porque tem o que tinha. O que tinha dos anos passados uma igreja fiscalizadora que controlava os seus seios e multiplicava. Por isso que quando eu falei de maltos para vocês eu disse que quando ter publicado um livro em 1799 por um teólogo da igreja imbricana a respeito da necessidade de controle da natalidade foi emocionado. E a gente às vezes não se dá conta de quanto essas coisas são importantes. Eu acho que encerrando eu queria dizer que essa apresentação terá sido válida se nos dermos conta que não devemos esquecer de olhar a nossa história próxima ou remota. Eu sempre tenho quando falo essas coisas eu me lembro de ele Goldsbaum talvez um dos maiores historiadores vivos que no seu livro Breve Século XX e ele chama de breve porque começou para ele em 1914 com a Guerra Mundial e terminou em 1979 com a Pedra Divina de Berlim e ele diz um dos problemas dos jovens dos tempos atuais é seu esquecimento ao passado e o próximo. Por isso que nós historiadores diz Wolfsbaum temos que lembrar aos outros o que eles esqueceram. E eu me aposto nas palavras de Wolfsbaum e digo por isso que nós educadores homens e mulheres envolvidos em educação temos que olhar o nosso passado próximo para entender o passado próximo fazer a sabigação com o futuro. E muito provavelmente se possa dizer que nessa fala foram as continuadas miradas no passado que teceram esse encontro dentro dessa 22ª semana de Química da Universidade Federal Fluminense. E esse foi um dos propósitos desde 14 de setembro quando com grande dificuldade o teatro e eu conseguimos acertar uma agenda para estarmos aqui. E será bom se nós conseguimos juntos. Eu queria trazer alguns comentários sobre alguns livros e eu acho que como a maioria dos meus livros são de editoras universitárias eu queria me permitir fazer o comentário e esse Alfabetização Científica saiu no ano passado a quinta edição a quinta edição emagreceu era 438 páginas agora ficou 368 porque estava um livro muito grosso muito caro eu tenho muito orgulho desse livro porque as cinco edições dele e houve uma grande impressão esse ano são os direitos autorais do movimento dos trabalhadores sem terra eu aprendi muita coisa com o MST e todos os direitos autorais a edição completa 10% dos livros vão para o MST esse segundo outro livro que eu acho que também muitos de vocês conhecem hoje a Deia me contou que ela ainda tem da capa antiga mas Ciência Através dos Tempos já está em 23ª edição é o livro mais para quem é útil no ensino é praticamente um livro mais próximo para os estudantes de Química ele tem uma marca da minha tese de doutorado Educação com Consciência é um livro que eu escrevi no pós-doutorado tem um capítulo sobre bruxaria tem um capítulo sobre pirataria tem um capítulo sobre inquisição tem um capítulo sobre uso de modelos em ciência ciência masculina é assim senhor saiu esse ano a quinta edição muito aumentada mais de um terço em relação a edição passada onde tem a história da Lilith que não tinha na edição passada sete escritos sobre educação e ciência é um livro que tem um capítulo especial sobre um trabalho em sala de aula com o resgate de saberes primeiros e fazer saberes escolares e outras coisas tem um outro livro que ainda não saiu que é memórias de um professor ou programas vistos entrei nisso onde eu fiz uma viajada nos meus 50 anos de professor deve sair no mês que vem teram os editores e eu queria e eu queria também dizer que eu tenho a minha página está momentaneamente desativada por um problema de herança entre os caras lá que tinham a licença mas eu tenho um blog que eu publico todos os dias todos os dias eu recomendo de hoje particularmente não fiz isso porque eu vim aqui mas eu faço uma discussão o que é ciência afinal dentro daquela coisa que nós conversávamos antes da palestra das diferentes paróquias da ciência das diferentes igrejas da ciência então o blog de hoje o que é ciência afinal muito, muito, muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto